Então eu vou começar o tour da forma correta, né? E eu sempre com os trapos pendurados aqui. Né, Mi? Bora fazer o tour? Então tá, gente, aqui é a visão da sala. A sala como tá agora. E aí a gente abre aqui e vai. Primeiro as damas, primeiro o gato, né? Porque ele tem que ser o primeiro. Aí aqui nessa parede a gente tem, né? Ai, deixa eu abrir aqui. Isso, que fica melhor. Então a gente tem o fogão. Ó, dá um giro aqui, ó, pra vocês verem. Que... Pronto. Vem. Ela vai pular certo. Então agora eu vou começar a explicar um pouquinho. Aqui nessa parede tem só o fogão. Vem, então. Tem só o fogão e o botijão aí. Até antigamente eu tinha uma capa mais bonitinha. Ah, mas enfim, sempre ficou assim. Ele é um fogão bem bom, aliás. Cinco boca. Aqui tem a chama tripla e tal. E esse aqui a gente vai fazer uma doação, né? Naquele esquema que eu sempre fiz. Eu faço a doação e eu peço que a pessoa que receba o fogão também me faça uma doação de ração. E essa ração eu faço uma terceira doação pra alguém que cuide de animais abandonados, né? Pra pessoas que, enfim, que tem bastante animais. Que aqui na cidade tem bastante. Eu já fiz isso, né? Com a outra máquina. Quando eu comprei essa Brastemp ali. Não sei quem lembra aí, mas tem no canal, né? Enfim, vai ser feito dessa maneira. Daí aqui do ladinho a gente tem uma mesinha pra deixar pão, coisas assim, rápido, bolacha. Essa coitadinha aqui também eu vou doar porque ela quebrou. Então, se alguém quiser tentar consertar ou deixar de item decorativo, enfim, né? Aí temos aqui a mesa que agora eu já limpei toda ela. Já tirei as bagunças de cima. Mas até então era só bugiganga em cima. Por quê? Porque eu não tenho onde guardar, né? Por exemplo, isso aqui eu acho horrível. Pra mim é horrível, sabe? Deixar tudo isso à mostra, assim. Mas, gente, não tem onde guardar. Então é isso, né? Tanto que aqui embaixo, olha, tem minhas douti-gusto ali. Enfim. A mesa eu vou fazer o mesmo esquema. Então eu vou pegar e vou... Já postei, inclusive, no grupo da família. Ver se alguém quer. E se eu não achar ninguém, então eu vou acabar postando no meu Instagram mesmo. E também trocando por ração. Porque, gente, sabe? É uma forma de incentivar as pessoas a doarem também, né? Então, se eu doar, a pessoa me doa ração. E aí tá tudo certo. E todo mundo ganha no final, né? E Deus fique feliz. É isso. Ai, gente, onde eu vou? A gata vai atrás. Então a geladeira também é uma coisa. Mas a geladeira, sim. Ela tá novinha, tudo. E é uma geladeira muito boa, né? Com tote aqui. Então... Com várias funções. Então... É... Essa aqui eu vou acabar vendendo, né? Não sei quanto custa. É da Brastemp. É uma marca maravilhosa. Então... É top de mercado, né? Aqui, meu povo. Aqui a gente tem um cenário de guerra, né? Só tem bagunça. Só tem bagunça. Lá em cima também só tem bagunça. Então... Eu tô fazendo esse tour aqui agora. Por quê? Porque eu quero mostrar a minha real necessidade de fazer uma cozinha. Olha isso. Olha onde fica os meus vinagres. Os azeite. Algum leite. Também tem leite de soja ali. E doado também, inclusive, tem veneno pra aranha e mosquito. É assim, gente. Não tem onde enfiar. Tudo isso aqui, a ideia inicial é ter uma cozinha aparentemente organizada. Entende? Então, assim... Tudo isso vocês conseguem imaginar aqui comigo. Com armários até em cima. Escondendo exatamente tudo. Então, tudo isso que tá aqui. Sabe? Todas essas bagunças e coisa, eu quero colocar em cima. Sabe? Então, a geladeira vem pra cá. Aqui vai ser a geladeira. Aqui vai ter uma torre de quente, né? Então, por exemplo, o micro-ondas vai ser a única coisa que eu vou ficar. Né? Porque o micro também, ele tá novo. E ele é um micro muito bom. Ele só suja, inclusive. Mas ele é muito bom. Então, esse aqui eu vou ficar. E como podem ver, em cima dele temos bagunça. Em cima da bagunça tem mais bagunça. Né? Meu copo que, inclusive, eu vou fazer um café agora. Ai, gente. Tô me sentindo um pouco tonta. Ai. Vou ter que sentar, eu acho. Ai, senhor. De vez em quando me dá umas quedas de pressão, eu acho. Pegar uma água também. Enfim, gente. Tudo isso aqui vai sair. Esse aqui que foi presente da minha avó, eu vou manter. Mas, enfim. Depois, com o Igor, eu vou sentar e vou contar o projeto pra vocês. Eu só queria fazer um tour mesmo. Pra mostrar, sabe? Pra mim guardar de lembrança também. Né? As cadeiras que antes... Antes, essa partezinha aqui, a forma dela, era verde e limão. E era verde ou era laranja? Agora não consigo lembrar. Mas as cadeiras também. A gente mandou forrar, tudo bonitinho. Só, né? Temos gatos, então. Óbvio que isso não deu pra manter pra sempre, né? Pra vocês terem noção, gente. Essa... Essa cortina aqui. Cotrina? Essa cortina aqui é ainda da mãe do Igor. Entende? Ainda da época deles lá. E a gente manteve, ó. Tá completamente amarelado. Pensa que essa cortina aqui, muito provavelmente o Igor não vai querer se desfazer dela. Eu acho que eu também não. Nós vamos lavar e vamos guardar de recordação, né? Mas deve ter no mínimo 20 anos. Eu não sei quanto teria que o Igor falar, mas no mínimo 20 anos. Parte do teto inteiro vai ser trocado também. Como pode ver aqui, ó. Aqui é bem em cima do fogão, né? O Igor que sabe contar a história melhor. Mas isso aqui, antigamente, até tem o furo ali. Tinha um fogão além aqui. Aí vocês adivinham o que aconteceu, né? Pra ter pegado o fogo aí. E olha, gente. Queimou real mesmo. Queimou real mesmo. Então, todo esse forro vai ser trocado também. Por isso que eu digo, gente. O babado. A sujeira. Tudo. Nossa. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Tô muito empolgada. Ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai vir aqui pra área também da... Nossa, eu ia dizer a área de estar... Gente, eu tô tonta real, velho. Pra lavanderia, né? Então, vou fazer o tour aqui também. E se vocês estiverem ouvindo barulhos, gente... É porque essa janela aqui, ela dá, né? Lá dentro da oficina. Então, aqui eu já fiz o tour, né? Acho que... Não sei se eu mostrei, mas aí tem esse... Olha, Sabrina fazendo caca no ao vivo, né, gente? É que com mamão... Mamão é babado aqui. Bom, já que sujou, então termina de sujar. Vou fazer um coffee aí. Eu já tomei nem sei quantos hoje. Mas é isso, né? Vou botar aí minhas gotinhas. Tá bom, nem sei quanto que eu coloquei, Jesus. Ai, gente, antigamente eu tomava o café sem coisa. Mas aí também, né? Não rola, não aguento. Então, vamos lá. Ó, as paredes aqui... Olha só. O quanto é necessário fazer uma reforma. Porque ela tá rachando inteirinha. Ó, aqui ela já começou a largar, né? Então, aqui nessa parte também. Aqui nessa parte as rachaduras, ó, é horizontal. Bom, marca de porta totalmente amarelado, né? Aqui a gente já pintou sei lá quantas vezes. Então, é muito necessário, né? E principalmente, gente, pra organizar tudo. Pra tirar isso aqui, ó, pra vocês terem noção, né? Então, eu guardei meus vinagres e meus óleos a vida toda nessa situação. Um caixote de madeira, né? Então, pra vocês terem noção o quanto a gente tá feliz. E aí, aqui, nessa parte, nessa área, né? Então, é aqui. Esse tanquinho a gente comprou faz pouco. A máquina também, né? Foi comprado ano passado. Esse aqui também, que é onde eu guardo algumas bagunças dos gatos. Que, inclusive, eu tenho que mandar vir ração. Tudo isso aqui foi comprado faz pouco. Esse aéreo aqui também faz pouco. Esse aqui eu não sei o que eu vou fazer bem certo. Porque também tem toalha, tem algumas coisas aí. E em cima, né? Em cima tem bagunças, como sempre. Então, aqui tem um balde que, coitadinho, ele serve só pra tá aí, né? Só pra tá aí, porque se tirar as coisas que presta dentro, tá em pouco. Minhas bachorias, minhas coisas, tudo, roda, né? Tudo isso aqui vai sair daqui. Tudo, tudo, tudo. Aqui eu acho que até o teto nós vamos fazer também. Ou não. Ah, isso aqui até que tá bom, eu acho. Ó, tá amarelado da velhinha, mas enfim, né? As paredes, tudo. O chão, pisa, tudo. Essa parte elétrica, hidráulica. Meu puxa-saco vai sair daqui. Tudo. Churrasqueira a gente já limpou, né? Ficou só os espeitos e tudo. Agora, a ela comendo. Eu achei que eram os passarinhos. Mas enfim. Tudo isso aqui vai sair daqui. Então, olha só como é que é, né? Como que tá bagunçado aqui. Então, meus produtos, eu não tenho aonde colocar. Então, na verdade, essa tábua de passar, nunca deu pra usar. A gente teve que comprar um felro a vapor pra poder deixar esse produto aqui, né? Então, aqui até agora, tipo, tá pouco, né? A ração, coisa. Mas geralmente, a ração, ela fica... Aqui fica a dos cachorros, que acabou hoje, né? Tem só mais um pouquinho. E a dos gatos aqui. E embaixo, mais coisa de gato, cachorro, né? Os bifinhos, as coisas que... Enfim. E em cima aqui também, né? Ó, os itens de unha. Isso tudo, a gente vai fazer balcão, tá? Toda nessa parte aqui. Vai ser feito balcão. Essa janela vai ser trocada. Ela vai ter um outro estilo de janela aí. Espelhada também, né? A mesma coisa. Aquela janela, eu não comentei com vocês. Mas a gente também vai mudar. Tanto que eu tô fazendo tudo isso agora. Já pra poder tirar tudo, eu preciso tirar a mesa. Preciso tirar isso aqui, tirar isso aqui. Porque a gente vai começar a mexer na estrutura. Então, essa porta, ela vai ser fechada. Essa janela, ela vai ser diminuída. E vai ser aumentada. Então, ela vai ser na parede inteira, né? O que mais? Ai, gente, eu não sei. Aqui também, aqui a gente vai mudar. Então, vai vir coisa desde cima. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar o raciocínio. Vai ter balcão tudo projetado. Todo. Aqui, eu não lembro bem como é que eu desenhei lá as folhas e o projeto. Mas depois eu vou apresentar melhor pra vocês, tá? Aqui era mais pra gente ter um tour mesmo, sabe? Pra mostrar. Pra mim, depois, poder fazer um antes e um depois. Sabe? Pra mostrar a real bagunça, assim. É, bagunça organizada, né? Porque as coisinhas de limpeza e de lavar tá aqui. Aqui fica a areazinha dos gatos, né? Que sempre foi aqui. Só que ele é um piso, ó. Ó, que nem tem um negócio aberto aqui. Tem esse ralo aqui que sempre a gente tem que colocar cloro. Porque senão o Félix faz xixi aí. Sabe? É um piso já surrado, sabe? Ele já tá todo manchado. É, o meu negócio aqui pra colocar a roupa suja, né? É um negócio de ração. Então, antigamente, quando eu cuidava, quando a gente recolhia animais de rua, a gente comprava saco grande, né? Mas pobrezinho do bichinho, gente. Olha só. A frente dele até vai lá, né? Mas atrás, que nem assim, isso aqui, a hora que eu tirar, sei lá, né? Vai pra doação também. Mas a pessoa não vai conseguir fazer muita coisa a não ser fazer isso que eu já faço. Aí temos aqui o lixo, né? Que é um lixo grande. Tudo esse aqui, provavelmente, eu vou levar lá pro salão. Mas fora isso, fica muita bagunça, né? A gente tem muita coisa exposta e não fica funcional, né? Não fica funcional. Até aqui nessa parte, a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer. Se ia manter ou coisa. Mas enfim, tá? Esse aqui foi o tour completo. Por como é antes, né? E pra vocês verem o depois. Olha, pro seu lado de cá tá bem manchado. do marco da porta, né? Bem manchado. Sem falar que fica vindo, muitas vezes, um pouquinho de cheiro, né? Nesse local aí. Mas enfim. Tá? Esse aqui é o tourzinho. É a nossa cozinha que foi muito útil durante muitos anos. Muito, muitos anos. E agora, um ciclo, chega o fim. E glória a Deus, a gente vai poder fazer a nossa tão sonhada cozinha, né? Então, eu vou tirar umas fotos também pra fazer um antes e depois. E é isso. É isso, gente. Meu Deus. Quando a gente conseguiu comprar essa cozinha, eu lembro que foi uns 800 pila, 900 pila. Cara, o quanto eu e o Igor agradecemos. Fiquemos felizes, contentes, sabe? Meu Deus, gente. Já tinha sido uma glória conseguir comprar esse aqui. Quando a gente comprou a geladeira, então, cara, a gente comemorou da mesma forma do que quando a gente comprou a Q3 nova. O Audi novo, né? Então, assim, a gente comemora muito sempre, sabe? Porque eu acho que a gratidão, ela te gera muitas coisas positivas na tua vida. Então, assim, uma pessoa que não é grata, geralmente, ela não consegue evoluir, né? Então, é isso. Agora, eu vou pegar meu cofre. Vou dar uma descansada, porque assim, eu tô tonta, gente. Eu tô tonta mesmo. Mas eu comi, comi bem até. Mas, enfim, né? Então, esse aqui é o primeiro vlog pra mostrar pra vocês, que agora estamos de mudança. Então, se vocês querem acompanhar como é que vai ser tudo, projeto, enfim, gente, passo a passo, desmancha teto, desmancha parede, desmancha tudo. Vocês têm que já, né, ativar aí o sininho no meu canal. Eu não sei como é que vai ser a frequência desses vídeos, mas pra vocês acompanharem tem que estar aqui ligadinho, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!